Bom dia galera do ByCast! Agora nós vamos ali moer o Bretelli É aqui onde que nós estamos, que tá a raiva pegando A chapinha vai pro Beleléu Mas nós vamos mudar o pedal aqui, Altinho Mudamos o pedal ByCast, eu fiquei sabendo que esse hotel aqui ele é assombrado Ju, você não vai cair Qual que é a técnica? A técnica, fecha o olho e vai! Galera! Nossa, tá tão quentinho aqui dentro do carro Bom dia galera! Dinão, como é que é esse negócio? Nós acordamos de madrugada, domingão Pra ir na cachoeira aí, o que é que rola? Se ouve o papai Será que vai rolar? Olha lá, olha o tamanho da galera Vamo mudar o pedal, Altinho Vamo mudar o pedal desse povo Eu conheço, Martini, que desmaicota Você conhece? Eu conheço Eu vou reunir a turma aqui, nós vamos fazer um desmaio Filho, é lá no hotel abandonado Já vem bomba já Nós vamos passar lá no hotel abandonado Você nunca foi no hotel aqui? Quer ver o da fonte não? Fonte da Juventude? Dino, você tá precisando disso, cara Dá um banho na água benta no Dino Lá na fonte da Juventude Você gosta do que é a fonte? Eu gosto demais Quem mudou esse pedal? Foi o Xandinho ou foi o chefe? Não, foi o Xandinho, o Xandinho deu uma ideia Eu sabia, mano Mudamos o pedal A cilada tá aí Não, não vai no papel não, que é bocada fora do curso E duas pinguelinhas Tá vendo? Tá vendo, né? Vou de carro porque a minha tá estragada Ah, isso é o apoio É Isso é o apoio E se o seu pai afogar no pedal? Aí nós dá um dedo pra ele E segura ele Mas ele não vai afogar não Não E olha o tamanho dessa galera aqui, ó Bora então? Bora galera do bike app Galera atacou ali já Veio uns novinha ali Atleta referência Aqui que a galera já parou aqui O Xandinho já perdeu? Ou o Xandinho perdeu ou furou o pneu de alguém Esqueceu o caminho? Não, eu tô ressuscitando aqui Eu dei uma esquecida no caminho Mas acabei de olhar no mapa aqui Ah, então beleza Tá certo Bora galera Pai, então bora Puxa Como é que você traz esse tanto de gente com um pedal E não sabe onde é? Pai, eu empolguei no início, né? E agora eu não sei pra onde vai Eu sabia Quando para se empolgue Não, mas sabe o que é? É certo Não, é porque eu já fiz esse pedal Mas é o contrário É a primeira vez Pode ser que tá errado É pra lá Ou pra lá Gente, até no final Hoje é dia Vai aprender a comer E como que tira o barro da bicicleta Pro linda Laís Tirar barrinho Daqui a pouco Não, Jejô Vai buscar Bora gente, amanhã é revisão, hein? Lá na Bike Giro Todo mundo Bora, Thalita Passa devagar Pra não dar reduzão, hein? Só que só dá tanto de mim no cross Só ficando filmando, hein? Fica uma semana sem ir Que nada, eu sou aqui Tô filmando É o gato ali, ó É Aí, ó o papai, ó É, de negócio aí que vem, hein? Tá caçando você mesmo A próxima você vai ver Ó, aí sim, hein? Uou! É, ó É, ó Termina o meu serviço É É Moe um, mas não moe o outro Dá tempo Ô, que técnico, hein? Aqui já tá começando a chover Como é que tá aí? É, aqui é onde que nós estamos aqui Pra rai lá pegando Chuva grossa Prepara aí Cuidado aí, né? Chuva grossa? Cadê? Não deixa baixar o giro, não Senão você tem que pôr o pezinho no chão Aí, passou Falou, galera do Pai Boa noite Conversei com o São Pedro e ele... Liberou Liberou E aí, e aí, e aí Garotão, tá firme? Tô E é isso aí Firme e cansado Firme e cansado, mas tá firme Temos de morra ainda não Mas tem água, ó Tem água Bora Bora Não, mas eu cheguei primeiro, sabe por quê? Sou igual a Leréia Eu atalho e vou Nossa, que taiô, filho Que caminho E aí, galera Quem quiser tomar água da Juventude Pode descer ali, ó Dez anos mais nova que fica Ô, Tino, fica mais jovem Mas não fica mais bonito não, viu? Que que é que lá aconteceu? Andou nem 500 metros Câmera curtada Câmera curtada Uhul Vai, Kesh Agora quem manda só os nossos Vai, Kesh Agora, depois de tomar água da Juventude Galera vai ali no hotel Vai, Kesh Eu fiquei sabendo que esse hotel aqui, ele é assombrado, viu? Vai, Kesh Vai, Kesh Vai, Kesh Vai, Kesh Dá vida Você já deu susto aí, Shane? Já Você já veio aqui alguma vez? Ah, uns três vezes já Passei frio aqui, cê não lembra? Ah, é mesmo, cara? Aquele dia foi bom demais Sabe o que que é o bom de ter muita gente? Que divide as assombração Tem aqui uma pra cada um E também Vamos, eu tô aqui na luna Ai, vamo Ai Vem, vem com abração, olha Você vê só um morcego aqui voando Olha os morcegos, puta Ai, morcegos Amorcegos 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 Que majestos Amorcegos 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 Tchau! Tchau! Salve! vai lá não gostei eu pus essa heróia para ir primeiro né Bora galera para segunda etapa agora é a hora de perder passar na Pinguele moiar o bretelli fria aí é o novinho sprintando vai 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 para não vai 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 te afogar vai o menino sprintando lá é o Crisão puxou papai infelizmente não te puxou não puxou papai se o papai subisse assim hein era escalador é claro no baixo aqui é a experiência né mano te falei que eu ia pegar aí eu falei você aqui é o pai mano aqui é o pai é com um pedaço chandinho do céu eu vou te matar cara me molhou tudo velho segura aí na encruziada aí não quero ver se ele é bom no equilíbrio que lá na academia ele é galera quem quer um funcional de primeiro aí ó é não vai vai lá não falei para ele se eu não ficar assim eu vou levar lá no Procon vou falar aí Ricardo vamos fazer uma dieta né vamos lá poder quieta aqui ó Rodrigo treina vou dar uma acelerada no Renato vou trolar o Renato tá certo fica de boa viu fica de boa eu não perco uma mano eu não perco uma você é fraco 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 ninguém molhou é aqui é é monstro sagrado eu acho que vocês vocês vão acalhar com quem tava mais atrás lá é verdade é uma coisa o chandinho já tá fazendo a festa com a galera na pingueira lá vai deixa eu ver deixa eu testar isso aí então vai que eu tô indo atrás hein Davi vamos nós dois 有沒有 vamos tentar juntas vai 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 và vai 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 e aí a merda não mas isso aí o popularidade vai Para comer, dá para o olho, pode abrir o olho. Vai cortar, né? Não vai aparecer isso não. Não, calma. Vai, aí sim, hein? Vai, 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 concentra, concentra. Opa! Aí sim! Próximo! Quer nadar? Vai, Daly, muda! Tá ansiosa aí para subir? Tô. Você vai montada? Cai? Não vai sair nadando. Vai, creda! Você cai lá embaixo? Não, mano. Eu fiquei com medo. Você me foi auto-opressão. Tá com medo também? Mesmo? Não. Sim! Não. Cuidado agora, viu? Não tem escorrendo, não. Então, espeta. Eu vou montada, viu? Qual que é a técnica? A técnica. Fecha o olho e vai! Vai, 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 vai! Acelera! Você achou, né, que eu ia amarelar? Eu achei que você ia cair lá dentro. Que não amarela não, bebê! Foi top! Não filmou não? Vou voltar lá, oi. Filmei, filmei. Vou voltar lá, oi. É a sua montagem? Montei! Pedala! 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 Vai, vai, vai! Solta o freio! Breca! Breca! O que é isso? É um mau praga! É um meme que é argentino. Pedala! Cara! Pedala, pedala! Pedala, 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 pedala! É bem Geneva e tem outras mães. Um! É muito melhor que muito! É montado, montado! Lá no trilho, mira lá no trilhinho! Fá isso! Uou Homem-Aranha! Vou filmar você passar lá, viu mano? Vai ficar ali ó! Eu quero ver! Quero acompanhar essa galerinha passando aí! Isso aí, bora! Pra cima! Boa, 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 boa! Vai, vai, vai! Grita não, vai! Pedala, pedala, pedala! Pedala, 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 pedala! Ai, tá chorando! A gente chorou, me avisa o Deus! Nossa! Experiência! Qualidade, papai! Qualidade, papai! Você não tem histórico e pinguela, não! Histórico do Renato e pinguela, você sabe, né Renato? Olha a Thalita! Vai pra ela! Vai pra ela! Vai, entra! Vai, entra! Uou! Show! Isso, garoto! Vai, creda, ratinha! Aí é do Croz, ó! Sacaninha! Vai! Uh! Que isso? Croximo! Vai, creda! Vai, cast! Vai, cast! Quem vem? Quem vem? Quem vem? Vai! 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 Vai, Ju! Tremeu! Bota a mão no Guidão! Eu não tenho carajina pra cair! Ju, você não vai cair! Pra subir o morrinho, você é um leão, né? Ainda pinguela é um gatinho! Ah, gostei! Cadê a Bruta? Bora, pronta? Eu não tô confiando! Três! Ô Ju, faz o reduzido! Dois! Reto! Cara, eu não vou discutir não, mano! É porque eu tenho medo! Eu não vou discutir não! Não vou discutir! Pode ter uma tarrafa aqui! Pode ter uma tarrafa! Eu vou empurrar! Vai! 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 Eu só vou é pra subir! Mano, deu um estral... Deu um estralo ali, mano! Deu um estralo aqui nessa tábua que eu não entendi não! Galera, é o seguinte... Ó! A pessoa tem que estar confiante! É isso aí, Ju! O importante é passar! É aqui, ó! O treinador tem que acompanhar! Vai, Ju! Vai que você dá conta! Minha mãozinha tá muito próxima! Vai, Ju! Vai! Vai, Ju! Minha mão tá aqui, Ju! Vai, Ju! Vai, Ju! Eu paro de balançar ou é três burpees? Quando chegar lá? Então vai! Então vai! Então me dá a mão! Me dá a mão! Minha mão tá tão próxima, Ju! Vai! Quebra o Dino agora! Paga os burpees! Para pagar os burpees! Para! O que é dessa bicicleta? Vai, Ju! Vai te abandonar aqui e vai cortar a ponte! Vai te trazer a ajuda! Vai te trazer ajuda! Os burpees! Cadê os burpees? Precisa os burpees! 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 Dez! Paga os burpees! Um! Dois! Dois! Três! Dois! Olha o boi! 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 Não aguenta não, boi! Vai, vai, vai! Oh! Vem, Mariel! Eee! Ficou uma bike lá pra trás! É a do Dino aqui, ó. Oh Dino, olha que você voltar não vai ter ninguém aqui mais Foi prudência ou foi medo? Medo Eu não tenho equilíbrio Nem nesses três eu tenho equilíbrio Reconheça seus limites, vai é bem Não sei Como é droga Ei Papai acredita em você É isso mesmo Na próxima dá certo Eu tenho que travar o psicológico dessa menina É duas coisas É passar na pinguela E descer morro Semana que vem treino de equilíbrio Você tá achando que você vai viver subindo morro? E aí? Tudo que desce sobe, tudo que sobe e desce Estamos juntos Estamos juntos É pra isso ser boa, né? É pra isso ser boa, né? Vai! É o Tim, pedalzinho realizado com sucesso Parabéns pela iniciativa É o Tim Bike Giro Valeu, obrigado Nós ia fazer o pedal da Cachoeira, né Renatão? E choveu muito Nós resolvemos até o C, né? O Xandinho, você que me deu a dica Foi top o pedal Obrigado, meu Obrigado, galera Filma aí Ah, tá filmando Tremeu Cês viu Que o Dino ficou botando pressão lá na hora do morro e deixou ele pra trás, né? Não aguenta não, Dino No morro não dá quando me acompanhar não Na pinguela fica aí Cuidado com a pinguela, a ponte A ponte O Dino, a ponte Ju Ju A ponte Ju Ju Respira O Dino A partir de semana que vem Treino da bola de equilíbrio E assim foi o pedalzinho de hoje, galera Passeio Mas foi top demais Quem gostou do vídeo Aciona o sininho Compartilhe Assina lá embaixo Opa Compartilhe Que a resenha nunca acaba, bebê Pera aí, pera aí Pera aí O vídeo não pode acabar antes do pulinho da Laís, não, né? É mesmo Laís Tira barrinho Tira barrinho Tira barrinho Tira barrinho Uhul Corre 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 Valeu galera Tamo junto Bora pedalar Agora o pulinho valeu Valeu, deu certo? E os olhos azuis? Agora bota aquela imagem assim E os olhos azuis? Mostra, tira aí Bota aquela imagem preta e branca Aí sim Agora bota aquela imagem preta e branca aqui Pelo amor de Deus, a gente tem vergonha lá na Pinguella O almoço já foi até recolher as panelas Esperando a nossa edição Nossa honra de litinho Pelo amor de Deus Onde é que você tem pressão lá? Onde é que eu botei pressão? Me fala! Olha pra mim Onde é que eu botei pressão? Eu falei, era só ir reto, equilibrar e descer Não pode mudar Eu já falei Lembrei do meu primo com a cara rasgada Aí já era Fico puto Vai dar certo Vamos treinar pra próxima de novo? Olha o demais você tomou na cabeça Na subidinha lá Eu subo com a mão pedalando e filmando ela Ela quer o que? Ela quer o que? O meu poeiro O pai tá aqui O pai tá do lado aqui Bota o bicho a pegar Hoje eu não pedi pra ninguém aqui não Me derruba na água Cara eu vou ter que parar Porque a resenha nunca acaba Senão o vídeo também não acaba Valeu galera Cara Música 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 Música